Então galera, pra vocês que estão acompanhando os vídeos de Pokémon GO aqui no canal, eu tenho uma surpresa. No episódio anterior eu tinha encontrado uma Eevee muito boa que eu não consegui pegar. Foi uma decepção total. Porém, contudo, todavia, ontem eu estava casualmente no restaurante e eis que apareceu uma Eevee com CP de 225. Pra você que não tá muito familiarizado com o Pokémon GO, isso é muito bom. Mas qual é a estratégia dessa vez? Eu vou tentar evoluir essa Eevee e pegar um Jouton. Quando a Eevee evolui, ela evolui pra um Pokémon de outro tipo. Tem envi de fogo, tem envi de água, tem envi de elétrico. Eu quero o elétrico, que é o Jouton, porque eu moro perto da água. Então a galera da minha região tem muito Pokémon de água e elétrico é bom contra água. Eu só tenho doce pra evoluir uma vez. Eu vou evoluir essa daqui que é a minha mais forte e eu espero que eu consiga um Jouton. Eu vou clicar agora e eu espero muito que seja o que eu quero. Vai! Evolui, minha filha. Evolui. Evolui. Me dá um Jouton. Me jo... Vai. Não. 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 Então, o que ela vai fazer? É um Jouton, não é? É um Jouton, não é? É um Jouton, não é? É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Nilce, peguei um Jouton. A Nilce não faz a mínima ideia do que é, mas isso é muito bom, tá? Agora a galera aqui com os Pokémon de água aqui em volta vão tudo sofrer. E pior que aqui onde eu moro não tem Pokémon elétrico. O único jeito de conseguir um Pokémon elétrico é pegar uma Eevee e evoluir. O Leon pegou um Jouton. Que legal! Podia ter virado os outros de fogo, Nilce! Quer um sanduíche? Vai te catar, Nilce. Sai daqui. E ele já evolui pra 453. Nilce, eu vou pegar um ginásio, tá? Caramba, véi. Leon, tem que ser humilde. Chorei. E é totalmente aleatório qual que você vai tirar, tá? Pode ser qualquer um outro. Eu consegui, véi. O que eu queria. Mas deixa eu explicar a estratégia do dia. Da última vez eu mostrei os ovos que eu tinha aqui. Quando eles eclodem, eu ganho um Pokémon novo. Eles estão na chocadeira agora. E o jeito de fazer eles eclodirem é andar. Eu tenho ali que eu preciso de 5km, já andei 4.3. Tem outro de 5km que eu já andei 3.2. Mas qual que é a estratégia? Você não precisa necessariamente andar. Como eu moro perto da balsa que vai pra Vancouver, a gente pode pegar a balsa aqui. Todo o deslocamento até Vancouver conta pra poder eclodir os ovos. E no caminho eu posso pegar vários Pokémons também sentados na balsa. E quando chegar em Vancouver eu posso pegar uns novos que tem lá do outro lado também, que não tem na minha região. Estratégia pra vocês, véi. Vambora! Tamo indo pra balsa agora, tá? Ela sai daqui a 45 segundos, a gente tem que correr. Ó, tem um caranguejo aqui. Tem um caranguejo aqui. Nós estamos oficialmente nos deslocando agora. Hum, foi. A gente tá no meio d'água agora, muito obrigado. Os meus ovos que estavam chocando. Um ali tá quase completando. Tá 4 por 4. Acho que quando chegar no final vai ter completado. Opa, uma Magikarpa ali de boa. Esse é o Pokémon porcaria, que quando você consegue evoluir, ele vira um dos Pokémons mais fortes, que é o Gyarados. Só que agora ele não faz nada, ele é totalmente inútil. É um peixe que fica quicando fora d'água. É só isso que ele faz. Tadinho da Magikarpa. Sai, amor. Já tô pegando um Pokéstop que tem aqui. Mas eu vi uma coisa acontecendo aqui. Tem um ginásio ali no canto, que é controlado pelo vermelho, que é meu time. O Pokémon GO é separado em três times distintos. Tem o amarelo, o azul e o vermelho. Você pode conquistar um ginásio pro seu time. Se ele já for da cor do seu time, você pode deixar um Pokémon lá pra tomar conta. Se ele for de outro time, você pode atacar e tomar aquele ginásio pra você. O nosso ginásio tá sendo reivindicado por alguém. Ele tá sendo atacado ali agora, porque tá aparecendo aqueles trecos lá atrás. Se alguém tomar esse ginásio do time vermelho, eu sou vermelho, eu posso ir lá e tentar combater. Não quebra ainda não, meu ovo tá quebrando e eu não tô gravando. Peraí, um ovo quebrou. E eu não consegui mostrar pra vocês. A gente tá andando aqui de boa, aí um ovo quebrou. Um Dodu. É seu filho. Eu ganhei um Dodu. O problema é que agora eu não sei como é que eu consigo o doce de Dodu pra poder evoluir ele. Mas foi isso que o ovo me deu. Eu não consegui mostrar, desculpa, tá? Foi no meio do caminho. Ó, o ginásio sobreviveu. O ginásio da galera lá do canto tá firme e forte ainda. Vermelho comanda, véi. A gente tá na região central agora. Os Pokémons da galera são muito mais fortes. Aqui é muito pior. Ó, só aí. Não pode fotografia aqui dentro? Não pode filmar lá dentro. Coisa triste, sabe? E eu vou pegar um Caterpie agora. Obrigado. Droga, Caterpie. Ô, caramba. Nunca tive tanta dificuldade pra pegar o raio de um Caterpie. Que Caterpie é esse? Caterpie mágico? Aí, aí. Fica na bola, Caterpie. Fica na bola. Fica na bola. Fugiu. Nem Caterpie eu tô pegando hoje. Hashtag nem Caterpie eu tô pegando hoje. Ó, a gente tá indo na direção do ginásio vermelho. Eles já baixaram o ginásio pro nível 3. Quer dizer que eles já mataram um monte de Pokémon que tem lá. Os caras realmente querem tomar esse ginásio, tá? Ó, ali no canto colocaram daqueles itens pra poder atrair Pokémon. Eu vou dar uma passada lá. Deixa eu dar uma olhada. É uma coisa com um monte de água caindo. É pra lá que a gente vai agora. Olha ali, ó. Aquele povo ali, ó. Já parou aqui também. Tá caçando Pokémon, tá? Você sabe que a galera para em volta de quando tem um treco desse. Esse é o Pokestop. Agora tem o pessoal olhando o que a gente tá fazendo. Que tá jogando Pokémon também. Eu vou encostar ali no canto pra eu ser mais um. Aí a gente fica aqui pegando Pokémon. Simples assim. Na verdade, o jeito... Pera aí, tem um ali. O jeito mais certo de jogar a bolinha é assim. Você tem que pegar a bolinha, segurar e dar uma giradinha nela. Aí ela vai pegar um spin. Aí você tenta acertar ali no meio. Só que quando ela tá girando, fica muito mais complicado. Gira, gira, gira e... Hum... Aí não dá, cara. É muito difícil. Eu tô muito preocupado com aquele ginásio vermelho ali. Só tem mais dois Pokémons. Quando eu cheguei tinha tipo sete. Eles estão realmente tentando destruir. O pior acabou de acontecer. Aquele ginásio ali embaixo foi tomado pelo azul. O vermelho caiu. Eu queria muito poder fazer alguma coisa. Mas tem dois Pokémons ali. Que são dois Flareon, que é tipo a Eevee de fogo. É a versão de fogo do Jolton. Que são muito mais fortes que eu. Só pra você ter uma ideia, eles estão em 1.200. O meu Jolton, que é no nível mais alto que eu posso colocar ele. Porque depende também do nível do treinador. O tanto de poder que ele pode ter. Tá em 600. Infelizmente, hoje não vai dar. Tá? Continue treinando, Léo. Caramba, hein? Hoje foi um bom dia. Eu consegui evoluir minha Eevee pro Jolton. A gente veio aqui pro centro. Consegui eclodir um ovo. E acompanhei uma batalha em tempo real num ginásio de nível 7. Que tinha aqui. Me guia. Tá. E agora, a gente vai de volta pra casa, né? Pegar a balsa pra voltar. 8 dólares pra vir. Fazer gracinha. Depois voltar pra casa. 16. 16. Duas pessoas. Olha que maravilha. Olha, quase que eu trombo aqui. Cuidado. Eu falo, Léo, me guia. Vai, guia. Eu guiai. Você tá viva aqui, não tá? É o seguinte. A gente tá de volta aqui pra cidade onde eu moro. E tem um ginásio amarelo ali. Com dois pokémons só. Tem um Pidioto que tá forte. Mas o voador é fraco contra o elétrico. E tem também um Raipino. Que apesar de eu não ter nenhum pokémon que seja forte contra pokémon psíquico, eu também não tenho nenhum que seja fraco. E como eu vou poder usar seis pokémons, eu acho que eu tenho uma chance. E eu vou tentar tomar esse ginásio, tá? Vambora. A gente vai ter que passar por dentro do condomínio pra poder chegar nele, Nilce. Que fracasso, Nilce. Fracasso não. Invasão de domicílio. Invasão de propriedade. Aqui eles devem estar sendo muito incomodados com a pessoa passando, querendo chegar no ginásio pokémon. Os ginásios são as luzes. As esculturas de luz. Esse é o ginásio. Esse é o ginásio. Tá, a gente tá aqui. A gente chegou no ginásio. A gente vai começar o combate. São dois pokémons que tem ali. Esses são meus pokémons, são. Eu tenho que torcer pra começar o meu Jouton contra o Pidioto dele. É isso que eu tenho que fazer. O meu Jouton tá ali. Pidioto também. Batalha vai começar. A batalha vai começar. Começou. Começou a batalha. Só bate nele. Só bate nele. Super efetivo os meus golpes contra ele. Como assim? Os meus golpes são super efetivos. E os dele não são muito efetivos. Ele tá dando essa quantidade de dano toda? Como assim, cara? Como assim? Não são efetivos os dele. Por que ele tá me dando essa quantidade de dano ridícula? Os meus golpes são fortes contra ele. O golpe dele, apesar de não dar dano nenhum, tá destruindo os meus caras. Por que? Eu não entendo o porquê disso. O elétrico é pra ser forte contra voador. Tem alguma coisa errada com esse jogo. Eu perdi, Nilce. Perdeu. Nilce. Nilce. Peraí. Nilce. Que cara triste. Não, não, não. Eu quero mostrar uma coisa pra todo mundo que está me vendo aqui. A face do desenhado. Não, não, não. Vamos lá. Aqui é a tabela de poderes do pokémon. Se você atacar com elétrico, ele é duas vezes mais forte contra voador. Ele é super efetivo. Agora, se com voador você atacar o elétrico, ele só tem metade da força. Ele não é super efetivo. Como que aquele desgracento daquele pedioto deu essa quantidade de dano no meu Jouton? E meu Jouton não conseguiu matar ele. Eu quero entender o que aconteceu aqui. Não, alguém me explica por que que um pokémon voador deu aquele cascudo num elétrico com a mesma força. Meu Jouton é pra ter dado um cascudo naquele pedioto, tá? Era pra aquele pedioto não ter visto a cor dele. Então, agora são 3h47 da manhã e eu tô editando o vídeo. Eu ainda não sei o que pode ter acontecido naquele combate. Era pro meu Jouton vencer aquele pedioto. Eu notei que o pokémon GO tá com problema de eu clicar no tablet e ele não registrar o clique. Pode ter sido isso. Pode ter sido outra coisa também. Mas você já deve saber que Leon é brasileiro, Leon não desiste nunca. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha e mais tarde voltei sozinho naquele ginásio. Sem a Nilce, sem meu equipamento pra gravar. Eu só tava com o tablet e com o celular na mão. E aí, as coisas foram um pouco diferentes. Essa é a luta que você tá vendo aqui do lado. E eu acho que o ginásio pokémon do Monumento das Luzes da Lonsdale Quay tem um novo líder. Eu só queria registrar agora que esse ginásio aqui tem um líder. E esse líder é... Muito obrigado, tá? Agora, se alguém vier até o ginásio da escultura de luz da Lonsdale Quay, vai ter que enfrentar o Jouton do Leon. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem sido muito bom fazer esses vídeos de pokémon GO aqui pro canal. Eles dão muito trabalho. Eu tenho que sair com o microfone de lapela embaixo da camisa pra gravar minha voz. A Nilce tem o microfone em cima da câmera que ela usa pra me gravar, pra poder gravar a voz dela quando precisar. Tem que gravar também a imagem do tablet. Enfim, é uma zona, mas é muito legal e eu tô curtindo demais o resultado. Se vocês também tiverem curtindo, quiserem ver mais aqui no canal, vocês já sabem, tapa no dedão aí embaixo. É o seu jeito de informar pra gente se vocês estão curtindo o conteúdo que a gente tá fazendo ou não e se a gente deve trazer mais dele. Então, avalie esse vídeo positivamente. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda, eu acho que eu vejo você na próxima. Líder do ginásio pokémon. Muito obrigado. Até mais.